O que é a distonia infantil? A distonia é o terceiro tipo mais comum de distúrbio do movimento na infância. Portanto, é importante saber o que é e como diagnosticar o problema. A distonia infantil é um distúrbio do movimento, que causa contrações musculares involuntárias. Essas contrações causam torções e movimentos repetitivos. Pode ser devido a uma mutação genética, um distúrbio ou um medicamento. Algumas pessoas herdam essa condição, mas outras a desenvolvem como consequência de uma doença. É relativamente comum em crianças. Segundo a Sociedade Espanhola de Neurologia, sem a distonia é o terceiro tipo mais comum de distúrbio do movimento na infância. Neste artigo, explicaremos o que é e como diagnosticá-la. Tipos de distonia infantil Dependendo de quantas partes do corpo a doença afeta, a distonia pode ser focal, segmentar multifocal ou generalizada. Além disso, elas são classificadas de acordo com a causa Distonia hereditária, primária. Elas constituem o grupo mais importante na infância. São diagnosticadas pelo seu defeito genético específico. Entre elas, destacamos Distonia generalizada e isolada É caracterizada por não estar associada a outros sintomas neurológicos. O gene mais frequentemente alterado é o gene DYT1. A idade média de início é de 12 anos. É importante saber que a maioria dos sintomas ocorre nas pernas. Distonia sensível adopa Também chamada de doença de cigauá É uma das poucas que podem ser tratadas. Começa por volta dos 6 anos de idade com um distúrbio no movimento. É mais comum em meninas. Além disso, os sintomas flutuam ao longo do dia. Distonia transitória do desenvolvimento Distonia beniana do lactante Observada em bebês de 3 a 8 meses de idade. O desenvolvimento psicomotor infantil não é afetado? O quadro geralmente melhora espontaneamente até o primeiro ano de vida. Torcicolo parochístico benigno Incomum Pode estar associado ao vômito e à instabilidade do movimento. No entanto, geralmente melhora após os 5 anos de vida. Distonia irido-degenerativa Distonia irido-degenerativa Distonia irido-degenerativa Distonia irido-degenerativa Distonia irido-degenerativa Distonia irido-degenerativa Legenda por Sônia Ruberti